Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em mais um dia em minha vida! Jesus! Gente, eu tô dormindo demais aqui nesse canal, hein? A verdade é que eu não tô dando conta, véi. O mais que eu tenho é esse negócio de ser dona de casa, mamãe de bebê Karina, mamãe de Pedro. Não vou mostrar muito pra ele, vivo sem roupa, dentro de casa, mas tá tenso, viu, gente? Olha, meu cabelo tá aqui todo oleoso, precisando de uma hidratação, de uma lavagem. Mas como a Karina tinha ficado dodói, então minhas coisas acumularam tudo, véi. E aí, por um bilhão de coisas, assim, que eu gostaria muito de dividir, de compartilhar aqui com vocês, mas não posso, né? Porque, como eu sempre falo, nem tudo que é vida pessoal da gente, a gente tem que estar expondo à internet. Mas vamos vencendo, graças a Deus, estamos vencendo. Nada como um dia após o outro. Estamos todos bem aqui com saúde, com as minhas bênçãos. Gente, a Karina tá cada dia mais espertinha. Eu já até postei um relo lá no meu Instagram. Eu fui pro banheiro, ela pegou meu telefone, gravou um vídeo de dois minutos. Ai, ai, eu acho que eu vou até soltar aqui pra vocês assistirem, véi. É cada fase gostosa, sabe? Então, assim, são essas coisas que nos fortalecem. Cada novidade, né, Karina? É. Né? Cada algo novo que ela faz. Então é muito bom pra gente. Isso desistrai a cabeça da gente um pouquinho, né? E agora aprendeu a falar um não, um é, um é. Fala pro pessoal. Canta pro pessoal, véi. Canta, meu amor. Agora eu canto, agora eu canto, agora eu falo, agora eu bato no Pedro. Tudo que vocês imaginarem um pouquinho, eu faço. Então é isso, meus amores. Gente, eu tô muito destruída, ó. Só o pó do bagaço. Né, Karina? Cadê a lua? Credo, Karina, que feio. Foi dar um beijo e saí toda babada. Não, que nozinha, gente. Você é bem o Pedro ensinando, que agora tudo que o Pedro faz, ela faz. Então é isso, gente. Eu vou encerrando tudo por aqui. Em breve a gente tá de volta. Nem que seja só pra fazer uma resenhazinha com vocês. Estamos bem, estamos vivos, estamos com saúde. E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve aqui no canal. Não desista de mim. Ai, meu Deus. Ative o sininho da notificação. Pra não perder nenhum vídeo. Porque vai vir vídeo novo. Só tem a... Pachecha. E eu espero vocês, então, até o próximo vídeo. Beijos. Eita. Karina. Tchau. Tô com preguiça até de serra o vídeo. Nossa senhora. Nossa senhora.